Vou pagar a você Tenha calma Que pressa da gota Deixa eu receber Vou pagar a você Tenha calma Que pressa da gota Deixa eu receber Juntei um dinheirinho Mas o gás acabou E pra completar Ontem pifou meu ventilador Que vergonha minha gente Todos esses rumores Tá todo mundo me olhando Tá se espalhando meus fodes Vou pagar a você Tenha calma Que pressa da gota Deixa eu receber Vou pagar a você Tenha calma Que pressa da gota Deixa eu receber Deixa eu receber As bichas do brega Moleque Pague meu dinheiro Coisa horrorosa Vou pagar a você Tenha calma Que pressa da gota Deixa eu receber Vou pagar a você Tenha calma Que pressa da gota Deixa eu receber Juntei um dinheirinho Juntei um dinheirinho Mas o gás acabou Juntei um dinheirinho Juntei um dinheirinho Juntei um dinheirinho Que pressa da gota Que pressa da gota Deixa eu receber Vou pagar a você Vou pagar a você Tenha calma Que pressa da gota Deixa eu receber Vou pagar a você Tenha calma Obrigado.